Horace, foi você que fez essa? Desde quando era criança, eu já entendia que isso era uma escolha Mantive minha esperança, vi falsos negros me botando em uma bolha Nunca tirei o pé, olhei pro sol e o futuro Batalhos no meu pé, nunca comi migué Curti, prendi, eu só uso grife Bati de frente, bala no pente Não foi fácil pra superar minha mãe no quarto Me olhando, me escrevendo, filho, vê se muda isso Não é coisa de gente, que dá o futuro, é o estudo Hoje eu cresci, hoje eu sou focado A grana eu rendi, pros meus aliados Dinheiro no tempo, a fama foi tudo Calculei as fases desse mundo, hoje eu fico longe Calma tipo uma, inimigos podem ouvir Eu nunca que tenho perto aqui Desde quando era criança, eu já entendia que isso era uma escolha Mantive minha esperança, vi falsos negros me botando em uma bolha